Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Emerson, The Game Father. Estamos hoje com um clássico aqui, aquele Euroclássico de raiz, super hypado, se eu não me engano posição 27 lá, overall, posição do ranking geral da Board Game Geek, do BGG, que é nada mais nada menos do que o nosso querido e tão amado Orleans. Nossa, jogaço, meu. É um jogo que eu adoro, que já foi trazido pela Mipo BR um tempo atrás, agora voltou com reprint, só que ele não vem sozinho, né? Ele está vindo com duas expansões, uma é a Comércio e Intriga e a outra, Invasão. Mr. Emerson, qual a diferença dessas duas expansões, tá? Esse vídeo aqui, que é o primeiro, ele vai falar um pouco do Comércio e Intriga, tá? Que é uma expansão que agrega novos módulos ao jogo base, então vai ter novas fichas de evento, vai ter novos tabuleiros que você vai substituir, vai ter uma parte de intriga, que essa daí sim é o velho toma essa, né? Então você vai ferrar os seus amiguinhos ali, tem uma parte de suborno, de repente você vai roubar alguma coisa do cara, o cara fala, não, 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 peraí, eu te dou aqui uns dois queijinhos, te dou aqui uns cinco reais aqui pra você, e se o cara aceitar, você escapa daquela ação que ele ia aplicar em cima de você, tá? Então tem coisas muito legais nessa expansão aqui, não é expansão cara, é uma expansão pequena, mas que traz muita coisa dentro dessa caixinha aqui, tá bom? Mas tem uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês, que vale tanto pra essa daqui como pra outra expansão também, a invasão, que é o seguinte, diz na caixa que está lá, eu pedi autorização lá do pessoal do Amipo BR pra poder comentar isso com vocês, tá? É um alerta, né? Diz na caixa que ela expande o jogo, não é que ela expande, dá a entender que ela pode ser aplicada de dois a cinco jogadores, pra quem conhece Orleans, basicamente ele é um jogo de dois a quatro jogadores, né? Existe uma outra expansão específica para aumentar o número de jogadores para cinco, porque aí traz os componentes necessários pra você acrescentar um quinto jogador. Essa expansão a Amipo BR não está trazendo pro Brasil, por uma decisão da própria editora, tá? Pelo preço em si, né? De uma caixa que vai trazer só alguns componentes para expandir o jogo para cinco jogadores, então não sei se isso realmente seria interessante, mas não, eles optaram por não trazerem. Então, basicamente, esse Comércio Intriga e a expansão da Invasão, eles funcionam normal, tá? Aplicado ao jogo base aqui, até quatro jogadores, mas na caixa você vai ver. Então, quando você for comprar, vai estar lá dois a cinco jogadores, você vai falar, hum, interessante. Então, quer dizer que se eu comprar, eu vou ter um quinto jogador? Não, não vai. Tá bom? Então, esse é o alerta que eu queria passar pra vocês. Então, fica válido para as duas expansões, tá bom? Se você quiser, você pode comprar lá fora, de repente, para vir só os componentes, porque é um jogo, basicamente, independente de linguagem, né? Vai vir só o tabuleirinho ali, com os componentes, tudo igual, você pode adquirir lá fora, tá? Realmente ficaria inviável, eu acho, pelo preço que está o dólar, trazer uma caixa com alguns componentes para acrescentar um quinto jogador, de repente, a duzentos e cinquenta, trezentos reais, uma coisa totalmente inviável, tá? Nos dias de hoje, né? Então, acho que a decisão da Bipo BR foi acertada e eles não trouxeram, tá bom? Então, vamos conhecer aqui, ó, vou fazer o seguinte, esse vídeo aqui, pra quem não lembra do Orleans, ou pra quem não conhece, então vai ter uma pequena introdução, se você quiser, você pula, se você é um cara já experto em Orleans, já jogou várias vezes, não quer ver, então você pode pular o vídeo, tá? Porque eu vou fazer uma pequena introdução ali no começo, máximo ali de entre quinze minutos, vinte minutos, pra dar um overview, tá? Um conheça do Orleans, pra galera que não conhece, conhecer, e pra quem não lembra, relembrar, porque aí eu entro com a expansão, pra você saber aonde que estão sendo inseridos os novos módulos, tá? Porque não adianta eu já sair falando aqui, falar a ficha de evento, a novo tabuleiro que substitui o tabuleiro de befeitoria, você não vai lembrar. Pô, mas o que que era o tabuleiro de befeitoria mesmo? Pô, mas o que que era isso aqui? Então, faça uma pequena introdução pra você lembrar, e aí depois você assiste o que que traz a expansão, tá bom, gente? Então é isso aí, o vídeo pra vocês darem uma olhada, eu prometo que eu vou fazer o vídeo da segunda também, que é a invasão, essa é um pouco mais complicada, tá? É uma expansão um pouco mais direcionada pra um público específico, ali tem modo solo, tem modo duo de duelo, tem dois novos módulos ali que simulam meio que uma campanha com alguns eventos, né? Então, é interessante também, mas é um outro perfil, tá? Essa daqui é uma expansão que agrega coisas ao jogo, aquela lá também, mas ela é mais especial, ela é mais direcionada, tá bom? Então vai ter um vídeo dela também, fique de olho no canal do Game Father. Então peço a vocês que, obviamente, deixem o seu like aqui no vídeo e se inscrevam no canal do Mr. Emerson, The Game Father. Valeu? Abraço pra vocês, tchau, tchau! Bom, pessoal, então estamos aqui com todo o conteúdo do jogo base Orleans, mais algumas coisinhas da expansão, comércio e intriga, tá? Eu não conseguiria mostrar a expansão sozinha sem ter o jogo base aqui na mesa, e claro, para quem não lembra do jogo, eu não tenho vídeo no canal ainda de regras do Orleans, porque é um jogo relativamente antigo, né? Meu canal é um pouco mais novo do que isso, mas eu vou fazer um apanhado geral aqui, para quem não lembra das regras, porque é muito difícil explicar o que a expansão agrega no jogo sem saber, ou sem lembrar exatamente como é que o jogo funciona, né? Então vamos fazer um apanhado geral do Orleans aqui, para a gente ter uma base, e aí eu falo o que a expansão vai trazer em cada uma das partes do jogo aqui. Então o jogo Orleans é jogado em 18 rodadas, com 7 fases cada uma, parece complicado, né? Mas não é, porque nós temos uma colinha aqui, olha só, é uma colinha mesmo, né? Parece aquela descola que você põe assim, embaixo da carteira, embaixo do estojo, né? Para poder fazer a colinha, mas aqui tem o passo a passo do que a gente tem que fazer, tá? O jogo é simples, é muito simples, muito gostoso de jogar, aquele eurozão mesmo, com bag building, né? Que a gente tem a nossa querida bolsinha, né? Onde a gente vai colocar as fichas aqui dentro, e vai fazer uma seleção de fichas, e vai construindo o seu bag de fichas, né? Não é um deck building, é um bag building, na verdade, muito interessante isso. Tem o work placement também, e tem um mapinha de movimentação ponto a ponto ali no meio, que a gente vai coletar bens ali, né? Vai coletar queijo, vai coletar algumas outras coisas ali, que vão te dar pontos de vitória no final do jogo. Então o jogo é muito simples, temos aquelas trilhas lá, então vamos explicar, né? Então são sete fases exatamente, que transcorrem da seguinte forma. A fase 1, ela é baseada nessas fichas aqui, que são as fichas de ampulheta, né? Então nós temos uma pilha de fichas de ampulheta aqui, que elas são sorteadas. A primeira delas se chama peregrinação, mas cada uma delas, tem uma ordem que a gente monta aqui, né? Tem ficha A, B, C, então cada ficha dessa, quando você tirar, ela vai ter aqui alguma coisa acontecendo, né? Uma fase de renda, uma fase de taxação de impostos, uma peste, que você vai acabar perdendo coisa. Então são eventos que vão acontecendo durante o decorrer das rodadas. Então nós temos aqui um número de fichas, que são exatamente 18, né? Nós falamos 18 rodadas, então são 18 fichas de evento. Então essa é a fase 1, você seleciona uma ficha e resolve ela. Pode ser que resolve imediatamente, pode ser que ela fique válida por um certo período de tempo. Como, por exemplo, a primeira ficha que a gente pega aqui, ó, peregrinação, ela impede que você pegue esse tipo de ficha amarela, que a gente pegue fichas de monge lá no monastério, que é aquela fichinha amarela, tá? Então isso aí tá bloqueado no começo do jogo. Então a fase 1 é basicamente isso, aí a gente vai pra fase 2. A fase 2 é basicamente uma fase onde você vai determinar quem que é o fazendeiro que está melhor na trilha aqui, dessa área aqui, né? Nessa área branca. Então quem tiver mais à frente ganha moedas. Aí depende do número de jogadores, tá? Quem que tá mais à frente ganha moedas, quem tá mais atrás tem que pagar moedas, tá? Se houver empate, ninguém paga, tem umas regras ali, mas basicamente a fase 2 é pra isso, tá? Pra ver quem é que tá mais na frente naquela trilha ali, pra ganhar moedas ou ter que pagar moedas. Aí é a fase 3, onde você vai chamar os seus seguidores, né? Como é que você chama os seus seguidores? Vindo aqui na bolsinha e comprando novas fichas. Claro, no começo do jogo não tem nada, né? A bolsa tá vazia, você começa com 4 seguidores básicos aqui, ó. Tem até o teu marcador de cor aqui, azul e vermelho, né? Isso aqui é uma partida pra dois jogadores, por exemplo. Então isso daqui, essa bolsinha aqui, ela vai enchendo com o passar do tempo. Então quando chegar nessa fase, que é a fase de seguidores, você vai comprar o número de fichas exatamente ao número de... Vamos dizer, número de cavaleiros, vamos dizer assim, ó. Onde o seu cubinho estiver mais à frente nessa trilha de cavaleiros aqui. Então aqui, ó, 4, 5, 6, 7, até 8. Então conforme você vai subindo nessa trilha, vai deixar você comprar mais fichinhas dessa bolsa. Aí você compra, né? E aí você aloca aqui nessa parte do mercado, ó. Você tem um espaço limitado aqui de 8 posições. Você vai colocando aqui pra depois você partir pra próxima fase, que é a fase de planejamento, que é a fase 4. Então primeiro você coloca aqui as fichas no mercado, retirando da sua bolsinha. Então tem uma certa aleatoriedade aqui, tem uma sorte, né? É um bag building. Você vai colocar as fichas aqui e aí você vai planejar quais ações que você vai fazer aqui no seu tabuleiro individual. Então na fase 4, que é a de planejamento, a gente vai exatamente pegar essas fichas de personagens aqui, né? Que a gente colocou, pra poder fazer as ações, né? Então como é que você faz isso? Você aloca elas aqui no tabuleiro. Pela cor, né? Então tá vendo que tem cores aqui, ó. Branco, azul, vermelho, cada um é um tipo, né? Cavaleiro, fazendeiro. Então a gente vai fazer a alocação ativando um determinado local aqui. Então por exemplo, se a gente quiser ativar a casa da fazenda, nós precisamos de uma ficha azul e uma ficha marrom, que nós temos aqui, a ficha azul e a ficha marrom. Então nós colocaremos essas duas fichas aqui no planejamento e ainda teríamos mais duas pra fazer qualquer alocação aqui. Não é obrigado a colocar, tá? Se você quiser colocar, por exemplo, uma aqui e uma aqui, já pensando em fazer uma ação futura, você pode fazer isso. Deixa as fichas lá. Então a fase de planejamento, você vai se planejar para executar as ações na próxima fase, que é a fase 5. Aí é a fase de ações. E você pode realizar uma ação nesta fase aqui, quando você tiver todos preenchidos, tá? Então no caso, a casa da fazenda, ela tem já, ela exige dois, né? Então como estão preenchidos, você pode fazer a ação nesta casa da fazenda aqui. Aqui já não poderia, aqui já não poderia. Uma vez que você faz a ação nessa fase, então cada um faz a sua ação, você pega as fichas e coloca de volta na sua bolsa para a próxima rodada. Já a fase 6 é a fase onde a gente resolve efetivamente o evento, né? Então lembra que lá na fase 1, a gente virou uma ampulhetinha dessa daqui. A gente virou e deixou ela ativa lá. Pode ser que seja um evento que fique ali válido por toda a rodada, como pode ser alguma coisa que você tem que resolver agora. Então dá para fazer um certo planejamento, né? Se você sabe que você vai precisar de alguma coisa, você pode trabalhar aqui para tentar fazer com que aquela coisa vire realidade. Então agora é a fase do evento onde você resolve aquele evento. E a fase 7, que é a última, né? Então o jogador aqui que está com o first player, ele passa o token de first player para o próximo jogador e aí começa-se uma nova rodada. Então agora eu vou passar muito rapidamente pelas ações possíveis, né? Que dá para fazer aqui no nosso tabuleiro individual e também ali no tabuleiro da prefeitura e neste mapa central aqui da França, onde a gente vai coletar recursos ali. Então é muito simples. Então nós temos aqui, por exemplo, a casa da fazenda, que é esse cantinho aqui, que é aquela ação que eu estava representando há alguns minutos atrás. A casa da fazenda permite que você suba aqui na trilha do fazendeiro. Então a gente, sempre que a gente for executar qualquer ação dessa daqui, de uma dessas ações do tabuleiro, a gente sempre pega uma das fichas. Então como eu estou executando essa ação na casa da fazenda, essa ficha aqui, ela vem para a bolsa. Então é aí que você começa a fazer o seu bag building. Então toda vez que você executar qualquer uma dessas ações aqui, uma dessas fichinhas aqui, vamos dizer, de personagens, elas vêm para dentro da sua bolsinha. E em rodadas futuras, você vai comprar elas para poder fazer as outras ações aqui no tabuleiro. Então é meio que uma reação em cadeia, que tem uma certa engenharia, né? É um bag building, mas você vai construindo e depois você usa as mesmas fichas para poder fazer as suas ações no tabuleiro individual. Então se você quer, de repente, um cavaleiro vermelho para fazer alguma ação que você precisa aqui, você tem que obrigatoriamente vir aqui e fazer uma ação de cavaleiro aqui para poder pegar uma ficha e colocar na sua bolsinha. Então basicamente, essa parte da casa da fazenda, você avança o seu cubinho aqui para ganhar recursos. Então à medida que você vai subindo, você vai ganhando recursos mais caros, cada vez mais caros ali naquela trilha. No vilarejo, que é essa parte aqui do meio, a gente pode recorrer ali, pegar, né? Três tipos diferentes de personagens. Então nós temos o barqueiro, que é o azul, que fica aqui nessa área do meio. Você sempre pega, né? Como eu falei, você pega um barqueiro e aí você avança aqui. Ele te dá basicamente moedas. Esse é o barqueiro. O artesão, essa parte aqui de cima, ele te dá essas fichas aqui, que são fichas de tecnologia, que elas servem como, vamos dizer assim, um coringa, né? Ao invés de você colocar um personagem aqui, você consegue colocar ela no lugar. Só que ela fica fixa ali até o final do jogo. Então aqui nessa ação, você já não precisa colocar três fichas. Você vai colocar só duas. A branca e a azul, né? Essa daqui não precisa mais colocar. Então ela fica presa aqui. Então basicamente, você vai pegar um personagem, colocar na bolsinha, e andar na trilha aqui, de forma que você consiga pegar essa ficha de tecnologia e fazer uso dela, tá? Você não pode usar a mesma rodada, obviamente, tá? Vai usar na próxima rodada. Comerciante, é esse aqui de cor preta. Uma vez que você avança aqui, você consegue comprar fichas que vão expandir a sua cidade. São essas fichas aqui de valor 1 e 2, ó. Então essas fichas aqui, elas têm vários tipos, e elas te dão também possibilidade de alocar fichas de personagens aqui para executar alguma coisa. Então aqui você ganha mercadorias, aqui também você ganha mercadoria, aqui você já avança nessa trilha aqui, que é uma trilha de conhecimento, se eu não me engano, tá? Então você coloca isso aqui do lado da sua cidade aqui, expandindo ela, e aí é mais um espaço de ação que você tem para poder executar. Então ali deixa você comprar fichas de valor 1 e valor 2. Sempre que você quiser comprar, você vem aqui e faz, anda com o seu cubinho, e aí ele vai deixar você comprar essas fichas adicionais para expandir a sua cidade. Aí nós temos a universidade, que é essa parte aqui. A universidade vai deixar você subir na trilha de desenvolvimento, que é essa trilha que fica aqui embaixo no tabuleiro. Ela deixa você se desenvolver, né? Assim como o próprio nome já diz. Você vai pegar uma ficha de erudito, colocar na sua bolsinha, e você consegue andar o número de espaços que está dizendo aqui, ó. 2, 3, 4, 5 ou 6. Você vai subindo nessa trilha. Ela te dá esses pontos aqui, ó. Que são esses pontos dourados. que você vai usar. São pontos de desenvolvimento que você vai usar para aumentar a sua pontuação no final do jogo. Além disso, você ganha moedas, né? À medida que você vai subindo aqui nessa trilha. E assim funciona essa parte aí da universidade. Depois nós temos o castelo. Castelo é o vermelho. Ele deixa você pegar fichas de cavaleiro. E ao mesmo tempo, acontece aquilo que eu já expliquei, né? Você consegue aumentar o número de fichas que você vai comprar da sua bolsinha. Então você começa comprando 4 e depois você aumenta para 5, 6, 7 e 8. Assim sucessivamente. E aí por último e não menos importante nós temos o monge. Ele fica aqui em cima de cor amarela só que diferentemente dos outros ele não te dá nenhum bônus. Mas ele é um coringa. Então esse cara ele serve para substituir outros personagens que você esteja precisando aqui no seu tabuleiro. Tá bom? Então é muito simples e é muito interessante. É tipo um coringa. Nós temos essa outra parte de cima aqui que é navio, carroça e salão da guilda. O navio, salão da guilda. O navio é o seguinte, né? A gente vai falar daquela área ali de movimentação ali no meio, né? Como é que faz? O navio você navega em meios fluviais. Então dá para ver ali que tem umas rotas de rio, né? Então você navega para aquelas rotas de rio com esse bipolzão teu gigante. Então se você queira vir daqui para cá você vai fazer essa ação e vai coletar a mercadoria que está naquela rota, tá? Se tiver mais de uma mercadoria você escolhe qual que você quer. Não dá para você pegar as duas, tá? Você pega uma só. A carroça, que é essa outra ação aqui é diferente do navio. Quer dizer, é igual mas é diferente porque aí é por terra. Então você tem aqui, ó caminhos de terra aqui de estrada então você vai usar essa ação da carroça para poder pegar as mercadorias ali também. Já essa ação de salão da guilda permite que você coloque um posto de comércio que seria essa casinha aqui, tá? Então você vai colocar um posto de comércio ali onde está o seu opa, não é o vermelho que está ali, né? Então você vai colocar um posto de comércio ali só pode ir um posto de comércio por cada cidade a única exceção é a Orleans ali você pode colocar dois postos de comércio e aí nós temos um tal de scriptorium que está aqui no meio o scriptorium ele permite que você suba pontos de desenvolvimento também é uma outra forma que você tem de subir aqui nessa trilha de pontos de desenvolvimento para pegar moedas e se tornar mais desenvolvido e aí como última ação nós temos a prefeitura prefeitura é essa parte aqui do tabuleiro você pode usar qualquer personagem até dois e aí a gente vai para aquele tabuleirão lá do canto que aqui sim você vai fazer ações basicamente ganho de moedas então você vai colocar um personagem sempre da cor correspondente não precisa preencher tudo você vai colocar um personagem cinza aqui de repente um personagem azul e vai ganhar uma moeda quem preencher isso daqui primeiro cada uma dessas áreas aqui da prefeitura que é uma benfeitoria assim que se chama vai ganhar um personagem desse daqui você dá para ver que ele está espalhado por vários lugares aqui nós temos ali naqueles tabuleiros então sempre que você passar ali o primeiro a passar ganha uma ficha de personagem dessa daqui aqui também ganha ali também tem então tem espalhado por tudo quanto é lugar isso aqui também vai servir para calcular a pontuação final do jogo no final do jogo basicamente a gente conta os pontos o jogo é só isso aqui que eu expliquei é muito fácil então basicamente no final do jogo você ganha ponto por tipo de mercadoria aqui como dá para ver está bem pequenininho mas dá para ver se eu aproximo então aqui 5 pontos 4, 3, 2, 1 cada moeda vale 1 também e aí foi o que eu falei cada posto avançado que você tem mais os personagens você multiplica pelo seu nível de desenvolvimento e obter uma pontuação então por isso que é interessante durante o jogo você colocar bastante postos avançados ali e tentar pegar bastante desses personagens porque aí eles somam os dois se somam e multiplicam pelo seu nível de desenvolvimento então se você tiver bastante desenvolvido e tiver bastante pontos postos avançados mais esses tokens de personagens você está bonito na fita você vai ter bastante ponto no final do jogo então basicamente o Orleans é assim que funciona em uma visão bem rápida e bem abrangente tipo um conheça eu fiz um conheça do Orleans claro tem algumas outras exceções tem uma partida de tortura se você não conseguir pagar algumas moedas tem algumas coisas a mais aqui que eu não vou entrar no nível de detalhe agora é mais para vocês poderem conhecer o jogo realmente mas a gente está aqui para falar mesmo da expansão a gente está aqui para falar dessa expansão aqui Comércio e Intriga que é a segunda expansão publicada para esse jogo aqui Fantástico Orleans então é agora que a gente vai falar dessa expansão dos detalhes de tudo que ela agrega no jogo um jogo que já é sensacional fica melhor ainda com essa expansão bom então a expansão ela vai acirrar a competição entre os jogadores porque ela traz quatro novos tipos de, vamos dizer assim modalidades de jogo não são bem modalidades são adendos que você vai colocar no jogo de forma que ele fique mais interessante com um toquezinho especial de intriga porque o próprio nome da caixa já diz que é comércio e intriga então vai ter uns toma essa então vai ficar super interessante esses quatro novos módulos que vai acrescentar aqui você pode combinar esses quatro módulos de forma que você consiga jogar com eles simultaneamente ou você pode usar separadamente com o jogo base não tem muitas restrições isso que é legal ele fica um jogo bem aberto mas eu recomendo que você jogue com tudo pode jogar com tudo de uma vez porque aí fica bem emocionante em termos de componentes que a gente está vendo aqui é tudo jogo base mais os componentes da expansão não sei se vocês conseguem identificar onde que estão os componentes da expansão para quem conhece o jogo já vai bater o olho já vai saber na hora então nós temos aqui novas fichas de ampulheta que são essas que estão aqui nesse canto esquerdo então nós temos as fichas de ampulheta do jogo base e essas daqui são da expansão então na verdade elas substituem aquelas lá a gente já vai falar delas nós temos três novos locais que são aquela pilha menorzinha ali nós temos dois novos tabuleiros que estão lá em cima escondidos atrás do tabuleiro principal da prefeitura então tem dois novos tabuleiros ali e nós temos também cartas tem um deckzinho de carta ali que a gente vai usar para poder fazer também uma nova modalidade de jogo então basicamente não tem muita coisa dentro da caixa tanto que a caixa é fininha mas é uma caixa que traz muita coisa que você agrega no jogo então vamos falar de cada um desses adendos que traz no jogo cada um desses módulos para vocês verem como é que funciona então o primeiro deles é o que a gente chama de pedidos então eles fornecem um novo caminho para obter pontos de vitória é interessante porque aí ele vai interagir com esse mapa aqui que é o mapa onde a gente faz essa movimentação ponto a ponto e vai colocando as nossas casinhas ali os nossos pontos de comércio ali nas trilhas nas cidades então aquelas cartas elas dão um diferencial a mais para você poder ganhar mais pontos no final do jogo como que isso funciona então o deck aqui ele é basicamente composto de locais então a gente vê aqui que são todos os locais que a gente navega ali onde a gente está viajando pela cidade então Burgess Bruges né eu sou ruim de tradução de francês de pronúncia de francês Brière Chartre blá 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 Châteneux deve ser assim que fala então cada localidade dessa daqui vamos pegar essa aqui por exemplo deixa eu ver pegar essa aqui ela fica ali mas ele mostra mais ou menos onde é que está no mapa que é para você bater o olho lá e saber né então quando você estiver lá naquela cidade você pode descartar esses dois essas duas mercadorias aqui exatamente que está mostrando aqui para ganhar essa carta então essa carta vai ficar aberta como é que é a preparação a gente coloca lá o deck fechado e abre cinco então ficam cinco abertas ali você fica ali de olho né na hora que você cair numa daquelas cidades lá você vai lá descarta essas mercadorias aqui descarta é tirar do jogo tá eliminar do jogo ela não vai para a pilha de descarte não volta para cá não ela é eliminada do jogo e aí você ganha essa carta que te dá nove pontos lá no final do jogo tá então é assim que funciona a gente vai lá coloca ali né coloca aqui do lado do tabuleiro abre cinco umas valem mais outras valem menos dois três acho que não vai caber aqui três quatro eu vou tirar essa pilha daqui cinco tá elas ficam abertas que lembrou um pouco o maracaibo né tem essas cartinhas aqui que a gente pode comprar lá então ficam abertas aqui essa aqui vale sete essa vale treze essa vale doze você vai tentar ir atrás daquelas que valem valem mais né só que essas que valem mais são mais difíceis essa aqui por exemplo exige dois quatro cinco tipos de um produto você tem que ter para poder pegar ela ali tá então fica aberto ali mais uma opção para você poder fazer pontos de vitória no final do jogo além de todas as que nós já temos no jogo base né tem uma coisa muito importante que é o seguinte esta ação ela tem que ser a última que você faz porque uma vez que você faz ela você passa a vez então se você tiver que fazer outras ações aqui no seu tabuleiro deixe para fazer essa ação de viagem né como sendo a última ou se você já estiver em uma das cidades ali né você lembra que tem aqui a ação do navio a ação da carroça que você faz a movimentação daqueles meepo gigantes ali naquele tabuleiro diária tenta fazer por último tá porque se você fizer você vai ter que obrigatoriamente passar a vez então fique esperto com isso daí então aí nós temos essa variante aqui né esse novo módulo que são novos eventos né que são aqueles de ampulheta lá então o que você vai fazer você vai pegar o do jogo base você vai eliminar isso aqui então você tira isso aqui você não vai usar tá é substituído então isso aqui volta para a caixa lá do jogo base é substituído por essas novas fichas que agora tem A, B, C e D são quatro pilhas diferentes e essas duas pilhas essas duas pilhas essas duas tiles aqui chamadas silencio que é a primeira e a última tá basicamente você vai montar então quando você vai montar você faz toda uma seleção de fichas aqui que eu não vou entrar em detalhe agora tá que é basicamente você selecionar algumas é é colocar e ir colocando na pilha formando um stack lá pra montar é basicamente assim você coloca uma silencio dessa por baixo que é o fechamento das 18 rodadas que tem no jogo base lá continua valendo a mesma regra monta lá se eu não me engano são quatro de cada você pega quatro da A quatro da B quatro da C quatro da C quatro da D e vai montando e essa silencio aqui ela fica por cima de tudo tá então você vai montando aqui pega quatro deixa eu ver aqui eu não sei se é D primeiro ou A primeiro primeiro é a D então você coloca aqui quatro fichas da D depois quatro fichas da C quatro fichas da B quatro fichas da A e aí a gente coloca essa silencio por cima que ela vai ser o primeiro evento disparado aqui tá aí você coloca lá e aí é isso tá o jogo é basicamente substituir as fichas do jogo original por essas novas então tem muita coisa aqui eu andei olhando aqui ficou muito mais difícil tá tem muita coisa aqui difícil inclusive tem um símbolo de ampulhetinha aqui que aparece deixa eu ver se eu acho aqui esse símbolo aqui por exemplo ele é um símbolo que é um evento que pode ocorrer em diferentes pontos da rodada ou até afetar toda a rodada tá é só um símbolozinho pra você lembrar disso daí mas olha muita coisa difícil agora tem aqui nesse meio que vai deixar o jogo muito mais interessante pra jogar mesma coisa tá se um evento forçar você a pagar a moeda você não tiver você tem que passar pela tortura então são todas aquelas regras que já valem lá no jogo base então aí nós temos esse novo módulo aqui de novas benfeitorias então a gente substitui o tabuleiro original que era esse daqui a gente vai substituir esse tabuleiro aqui e colocar este daqui no lugar ele tem algumas restrições pra número de jogadores dá pra ver aqui em cima que é pra dois ou mais jogadores você vai fazer essa parte cinza sendo que os últimos espaços eles ficam bloqueados para três ou mais jogadores então numa partida pra dois jogadores você tem que distribuir esses tokens aqui ó bloqueando esses locais de ação aqui onde você colocaria fichas tá então você bloqueia todos eles numa partida pra dois jogadores pra lembrar disso porque eles não ficam disponíveis além disso essa parte de baixo aqui ela é válida apenas para três ou mais jogadores que é o tribunal do júri e essa parte de pesquisa então isso aqui uma partida pra dois jogadores não vai estar disponível e também tem o espacinho aqui né se for uma partida pra três jogadores isso aqui também não tá disponível vai estar disponível só pra quatro jogadores tá então praticamente essas fichinhas bloqueiam todos os espaços que não estão permitidos nesse tabuleiro especificamente aqui nós vamos colocar as mercadorias correspondentes que estão listadas ali então aqui é queijinho então a gente vai colocando todas as mercadorias aqui elas ficam disponíveis aí para exemplificar algumas das ações que nós temos aqui por exemplo uma que é assim super interessante é essa de alquimia aqui que quando você coloca tá vendo que pode ser qualquer ficha aqui né quando você coloca uma ficha aqui né através da ação lá da prefeitura lembra que é ela que desencadeia o uso dessa parte de benfeitoria você vai colocar o cara aqui você vai poder comprar outro personagem lá da sua bolsa e alocá-lo tanto aqui nessa parte do tabuleiro ou nas suas benfeitorias que são benfeitorias nas suas expansões né se você tiver essas expansões lá no tabuleiro você pode usar também ou no próprio tabuleiro individual tá isso pode desencadear outras ações né lembra que você precisa de dois ou três igual aqui ó você precisa de personagens para colocar se tiver faltando um você pode pegar da bolsa colocar lá fazer uma nova ação e isso vai desencadeando ações subsequentes a essa daqui interessante que você pode colocar dois né se você colocar dois aqui com aquela ação da prefeitura você vai comprar duas fichas da bolsa e fazer essas ações então olha tem muita coisa aqui na cunhagem você vai receber três moedas e nós temos também esse esquema dos personagens aqui né ó lembra que lá também tinha aqui também vai ter toda vez que você preencher isso daqui você vai pegar o personagem para poder ganhar maior número de pontos de vitória no final do jogo então tem muita coisa interessante aqui tá nesse novo tabuleiro mas é um tabuleiro que te dá maior diversidade de ações ele deixa o jogo mais apimentado né olha aqui você ganha aquela famosa ficha de tecnologia que você consegue alocar lá no tabuleiro para bloquear um espaço e não ter que ficar colocando personagem tá fica ativo ali como se fosse um personagem fixo então tem muitas outras coisas o outro tabuleiro antigo ele é basicamente ganhar moeda né então esse aqui diversificou bem mais então muito interessante esse tabuleirinho de expansão o último módulo que nós temos aqui ele é chamado de intriga e eles também adicionam um tabuleiro diferenciado aqui de cor verde então ele substitui o tabuleiro de benfeitorias original do jogo base então você coloca esse cara aqui esse cara aqui ele vai te dar várias opções né tanto que os personagens aqui eles são chamados de personagens nefastos então é uma galera que não é do bem tá então isso aqui é pra fazer tomar essa nos seus amiguinhos lá a lógica é a mesma tá você tampa aqui os espaços né com aqueles tokenzinhos para partidas correspondentes de mais jogadores tá e aqui isso aqui fica desabilitado pra quando é até dois jogadores tá o incendiário e o espião eles ficam indisponíveis aqui embaixo e aí é fazer a locação através da ação da prefeitura também você vai colocando esses caras aqui é muito interessante é a maneira como acontecem as coisas com esse tabuleiro de intriga claro gente tudo isso que eu tô falando a gente não pode usar aqueles personagens que tem as nossas cores tá isso daí é a regra do jogo base tá você não pode colocar aqui tanto pra parte de benfeitorias normais como pra esse outro que eu acabei de explicar e pra esse daqui de intrigas tá de novas benfeitorias esse aqui de intrigas tá a regra vale tanto pra pros três pra qualquer um dos três ele segue as regras do jogo base lá então tem ações que ferram seus amiguinhos mas aí tem uma parte de suborno aqui que é interessante se você for alvo de alguma dessas ações desses personagens nefastos aqui você pode oferecer um suborno pro cara que tá fazendo a ação você pode oferecer moedas ou mercadorias se o cara aceitar beleza você passa ileso ali tranquilão só que você perde algumas coisinhas mas tudo bem caso contrário você vai sofrer aquela penalidade então vamos falar algumas aqui só pra você sentir o como que o negócio é trágico veja aqui por exemplo o incendiário você vai fazer a locação aqui cara você vai lá naquele mapinha onde a gente tem os nossos postos de comércio você vai simplesmente tirar um posto de comércio do cara que tá lá e colocar um seu no lugar olha só que beleza né então é só tomar essa pra todo lado esse fraudador aqui por exemplo você troca uma mercadoria do cara por uma mercadoria sua vai que você tá precisando de uma mercadoria lá não interessa qual tá você vai pegar lógico aquela mais cara que vale 5 no final do jogo você troca e ainda escolhe uma mercadoria lá da reserva comum então olha é bem sacanagem essa daqui tem outras piores aqui tá mas é basicamente é isso daí é você fazer uma ação que te beneficia e ao mesmo tempo ferra o seu amiguinho então esse daqui é um que dá aquela apimentadinha na partida e aí por último nós temos 3 novas fichas de local elas são do tipo 1 tá quando você for comprar elas pra agregar aí no seu na sua cidade fazer a construção da cidade aí são 3 novas fichas de locais é legal que isso aqui dá pra você colocar no jogo base tranquilamente jogar com elas misturadas com as demais ali essa aqui por exemplo é muito legal fazenda de ovelhas então você vai alocar um cara aqui que é o fazendeiro esse personagem branco você pode gastar um queijo que é o que você está dizendo aqui você gasta um queijo para receber uma lã ou 4 moedas ou para avançar 3 espaços na trilha de desenvolvimento olha só a abrangência que te dá essa ficha você faz uma das 3 coisas e não é caro a ação você vai pagar um queijo e vai alocar um fazendeiro aqui então não é muito caro esse aqui por exemplo que é a casa de comércio no final do jogo você vai ganhar 4 pontos de vitória por cada tipo de mercadoria que você tiver em maior quantidade que os outros jogadores então se você tiver maior quantidade dessa mercadoria mais cara aqui por exemplo que eu sempre esqueço o nome dela é uma mercadoria que tem um nome estranho que eu não conheço tá depois eu vou colocar na legenda aí então ó você ganha se você tiver maior quantidade você já ganha 4 pontos de vitória o nome desse cara aqui é brocado nossa senhora eu não consigo lembrar desses nomes aqui bom enfim a ficha de barracerie é o seguinte ela deixa você colocar dois queijos tá ela deixa você colocar dois queijos aqui e dois vinhos isso aqui você pode usar pra tentar evitar um evento que não seja favorável pra você então você descarta elas tá além disso você consegue usar essas fichas aqui a qualquer momento pra fazer de repente atender um pedido lembra aquelas cartas de pedido novas que tem agora que é aquelas que eu acabei de explicar que quando você tá numa cidade você descarta são essas daqui né então você pode descartar um queijo aqui uma lã e tal aqui você descarta um queijo um vinho você consegue cumprir o objetivo sem tirar você tira elas daqui pagando imposto se tiver que pagar obviamente mas são três fichas super legais cara eu acho que a galera quando for jogar se isso daqui tiver lá no bolinho ali de compra o pessoal vai com certeza usar essas três porque são muito interessantes bom então é isso aí gente ó expansão Orleans comércio e intriga né traz olha pô eu não sei o que vocês acharam mas eu acho que essa expansão pra mim é obrigatória pra quem joga Orleans tá agrega muita coisa interessante dá pra você jogar com vários módulos combinados aí achei super interessante muito legal aquelas cartas de entrega de fichas ali pra ganhar mais pontos novas localizações novos tabuleiros essa parte de intriga pra causar um toma essa dar uma apimentada no jogo aquelas novas fichas de eventos que deixam o jogo mais difícil então ó muito legal pra o BR ter trazido isso daqui para o Brasil tá bom então essa daqui foi a primeira expansão que desculpa é a segunda já a primeira expansão que o canal tá trazendo aqui pra vocês conhecerem tem a outra invasão que também Mr. Emerson vai fazer um vídeo aqui explicando todos os detalhes né que ela traz modos de jogo muito diferentes três modos solos um modo duelo outros modos simulando uma campanha onde você tem eventos que acontecem numa ordem específica muito legal também pra quem gosta desse tipo de jogo tá e é isso aí tá bom gente então olha se você quer adquirir essa expansão do Orleans a outra expansão do Orleans ou a caixa base ou os três de uma vez tem combinho onde é que você vai? coloca aquele ponto de interrogação aqui é óbvio que você vai lá na bravojogos.com.br se você não tiver em São Paulo se você tiver em São Paulo morar perto de Santo André vai lá na loja da bravo fala com o meu chará lá que é o Emerson ele vai atender muito bem você e cara já chora um descontinho lá porque eles dão um desconto legal na hora da compra lá e você tem tudo naquela loja é impressionante eles tem todos os lançamentos jogos antigos o acervo dos caras é enorme tá bom então vai lá na bravojogos tanto loja física como online pelo site deles compra adquira aqui uma duas expansões o jogo base ou as três de uma vez tá bom gente então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui jogaço hein Orleans é fantástico cara um dos erros que eu gosto bastante tenho aqui na minha coleção e é isso aí tá bom gente então um abraço pra vocês não deixa de curtir esse vídeo aqui e se inscreva no canal do The Game Father tchau tchau pra vocês tchau 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 Obrigado.